Os bombeiros e os socorristas do SAMU chegaram rapidamente para o socorro, mas Edna Batista de Souza não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu no local. Parentes da vítima contam que ela já havia sido atropelada outras duas vezes próximo à rotatória em frente ao Parque Fernando Costa. Em todas, os motoristas fugiram do local sem prestar socorro. O seu Marcelo é primo da Edna. Ele mora bem perto de onde ela foi atropelada. Curiosamente que é perigoso. Ele é perigoso demais porque aí dá 22 horas e fica só no sinal de alerta. Ele não fica cruificado, só fica no sinal de alerta. Eu não sei se foi imprudência dela ou dele. A ciclista de 37 anos que vinha do trabalho dela em uma faculdade aqui perto parou exatamente neste local para esperar o semáforo abrir. Ao lado dela tinha um caminhão de lixo. De repente, quando o sinal abriu, este caminhão de lixo ia fazer essa conversão e infelizmente o motorista não viu a ciclista e atropelou ela bem neste local. O local é bastante movimentado e mesmo com toda a sinalização, de acordo com os vizinhos, os acidentes são muito comuns. A maioria deles por causa da imprudência dos motoristas. Durante a reportagem encontramos vários ciclistas que usam a via todos os dias para ir ao trabalho. O Marcelo já foi atropelado. Eu vejo que muitos motoristas não prestam atenção, né? Eles passam direto, às vezes não olham para estar vindo alguém. Eu acho que é isso. Já o Rogério é encanador e trabalha há 15 anos usando a bicicleta. Anda cerca de 30 quilômetros por dia e fala dos cuidados que um ciclista deve ter para evitar esse tipo de acidente. Quem trabalha de bicicleta, o pessoal não respeita. O caminhão, por exemplo, se você não encostar a bicicleta, ele passa por cima de você. Então você tem que tomar muito cuidado. Quem anda de bicicleta tem que tomar cuidado, tem que sempre encostar para o caminhão grande passar, porque senão eles passam por cima de você. Eles não querem nem saber, não. Eles não respeitam a bicicleta, não. Todos os dias, antes de ir para o trabalho dela na faculdade, a Edna subia esta rua e nesse ponto, exatamente aqui nesta lanchonete, ela parava sempre para comer um salgado e para conversar com o dono da lanchonete, que é o Wainer. Infelizmente, hoje, ela não vai fazer isso. Sempre alegre, pessoa muito extrovertida. É uma perda que eu considerava muito, de muito tempo que ela passava aqui. É uma excelente pessoa. É uma perda irreparável que a gente teve.